E chegou o momento aqui no Control F, onde nós resolvemos a questão que nos trouxe até aqui. Ricardo já está aqui conosco, que sempre participa conosco do programa. É, Ricardinho, tudo certo? Tudo certo, Roberto, tudo certinho. Cara, me diz uma coisa. Eu sei que tem muita gente que é fã, que ama chocolate, mas tu gosta de chocolate? Eu sou um exímio chocólatra, cara. Todo dia eu tenho que comer alguma coisa que tenha chocolate, barra de chocolate, pedacinhos de chocolate. Eu tenho que comer. Se não tiver na minha corrente sanguínea, não é o dia normal, cara. Então eu vou te falar que tu não está sozinho nessa barca, cara. Porque o Brasil é o terceiro maior produtor de chocolate do mundo e é o quarto maior consumidor de chocolate, cara. É o quarto país que mais consome chocolate. Para tu ter uma ideia, os países que mais consome chocolate, tá? Primeiro lugar, Alemanha, com 11,16 quilos de chocolate por pessoa ao ano. Nossa. É muito chocolate. Depois, em segundo lugar, Reino Unido, com 10,29 quilos de chocolate por pessoa ao ano. E em terceiro, a Suíça, que é famosa pelos chocolates, chocolate suíço, com 10,05 quilos por ano. Tu não está sozinho nessa, cara. Não. Tem muita gente também que curte chocolate. Tem uma galera, cara. Uma galera, uma galera. Agora, me diz uma coisa. Quanto tu gastaria em um chocolate? Qual o valor que tu pagaria? Tipo assim, ó, eu compro chocolate caro. Que valor é um chocolate caro para ti? Para mim, um chocolate caro é... Ah, eu acho que passou de 50 reais ali, talvez é um pouquinho demais. Mas tu gastaria 50 reais? Eu gastaria, basta se o chocolate fosse muito bom. E tu gastaria 250 dólares? Não. Olha, com o dólar do jeito que está hoje, eu não gastaria. Tem um chocolate que chama Chocopoliesh, que custa 250 dólares. Ele é dos Estados Unidos. É um dos chocolates mais caros do mundo, cara. E cada bombom pesa 42 gramas. E cada custa 250 dólares. É muito caro. É. Eles contêm... Dentro do chocolate contêm uma rara trufa francesa, revestida por um chocolate composto em 70% de cacau. Nossa. Pois é, cara. Tu acha que é baratinho? E os caras da Suíça que inventaram chocolate folheado a ouro. Tu acha que é barato? Um chocolatinho folheado a ouro também, meu querido? Não é barato. Flocos comestíveis de ouro 24 quilates. Dela Fé é o nome do chocolate. Esse que tu quer. Pô, os caras normalmente, né? Tem aquela história de dar chocolates, a mulher amada, né? É. De levar chocolates, a mulher amada. O cara que ama mesmo tem que dar um desses aqui, velho. É, quase uma joia, se tu for ver, né? Não, o cara que ama mesmo tem que dar esse Dela Fé aqui pra mulher, velho. É, então, pra você aí que tá escutando, ouvinte que tá escutando, e quer que seu namorado prove o amor dele, tem que dizer o nome desse chocolate pra ele. Ó, eu espero muito que esse nosso papo aqui tenha despertado o apetite de vocês pra chocolate, agora que todos possamos sair daqui agora e comer um belo de um pedaço de chocolate. Eu vou, eu vou comer sim, cara. Eu vou também. Ricardo, valeu, cara, muito obrigado por vir aqui conversar conosco de novo aqui no Contro F. Valeu, Roberto. Vocês aqui que nos acompanharam, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui. E nesse vídeo também, tu vai poder aí curtir o Miguel Zamboni trazendo a sua dica musical no Supernovas, nosso novo quadro que rola aqui na rádio Supernovas. E o Miguel Zamboni também traz em vídeo pra você aí uma dica muito bacana com um clipe muito legal também. No podcast de vídeo, vai poder curtir também o Miguel Zamboni. Falou! Eu sou o Miguel Zamboni e mais uma edição do Supernovas, começando aqui no Contro F. E hoje a nossa dica de clipe aqui é do Disclosure com Lorde Magnets. É o duo britânico com a cantora Lorde, que por incrível que pareça, nesse clipe está bem sensual. Então vale a pena conferir o clipe aí, Magnets, e a gente volta semana que vem. Música 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 Música